Michael, toma! Ai, meu Deus, que demora! Ei, pequena sereia, vamos parar, pequena sereia! Vamos com esse mesmo, eu tô apertado! Nossa, depois de 14 filhos era meu sonho, tá isso! Ó, tô falando de dinheiro, trabalho! Ah, dependendo do tamanho do teu currículo, eu posso te dar trabalho! Então, quer dizer que a senhora agora virou empresária? A senhora não sabe o duro que é pra manter o negócio de pé hoje em dia! Pior que eu sei que o marido que eu tenho! Você não vai querer ficar trabalhando o resto da vida nesse barzinho de merda do caralho, né? Aí eu quero ver se você não quer fazer uma parceria comigo! Frávio não está interessado no seu negócio! Porque ainda não me viu nua! Olha aqui, na verdade eu tô querendo saber se você não quer trabalhar num restaurante do meu resort! Mãe, hashtag respeito! Poxa, eu tô atravessando um momento super difícil no meu noivado, sabe? Entrei num buraco! Nossa, eu sei que quem entrasse no buraco fosse teu noivo! Querido! Vou te falar que eu até bem queria, mãe! Mas olha, Júlio e o César tá igual a panela de pressão ali de casa! Como? Borracha com defeito! Fica tranquilo que aqui no meu resort, você e seu namorado vão voltar a cruzar! Que linguajar é esse? Quem cruza é bicho! As bichas também! Ai, minha cosquinha na bochechona! Dona Graça, onde é que seria esse negócio todo aí? O resort? É! O resort vai ser aqui mesmo, ó! Mas resort! Vamos comigo! Resort! Sim, aqui na comunidade é resort, porque é tanta desgraça que se ri-sorte! Ô, Marraia, vamos tentar, hein? Vai dar, vai dar certo! Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Eu vou te ajudar aqui! Vem, 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 agora! Vai, 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 vai! Vai, tá mais... Para, para aqui! Para aqui! Porra, Marraia! Olha aqui, Brite, para, hein? Que, mano? Tu para que se estragar alguma coisa na piscina, eu vou dar uma na tua cara que conserta ela, hein? Tu acha que a bunda da Brite vai estragar mais alguma coisa aqui? Ela já me estragou quando saiu? Ô, Marraia! Eu tomei 17 pontos internos... Pelo amor de Deus, para de graça! A gente só tamo treinando para fazer isso aqui na queda d'água do piscinão! Mentira! Olha, Brite, se tu me deu uma ideia, Brite, a gente vai fazer umas corredeiras no piscinão! Não, porque aqui na comunidade é assim, tem tira, é maior corredeira! Meu Deus, que legal, Brite! Que legal! Eu adoro praticar esquibunda, muito legal! É, só que com a tua bunda não é esquibunda, é esquilua, né? Mãe, eis que lua combina mais com você, com essa bunda cheia de cratera! Vocês gostaram muito? Olha o craterão aqui na chubaca! Cara, morre de medo! Meu Deus, visão do inferno isso aí, Bruna, guarda! Tá, visão do inferno é os pobres esperando a fila do ano para ir embora para casa! Falando de inferno, tem um trabalho para tu, Sonaira! Para mim, sogrinha! E o que que é? Tu ainda aplica massagem? Aplico sim, aplico sim, mas é em uma mulher só! Ué, se tu aplica em mulher, tu não tá aplicando na marraia! E não tá aplicando na Brite, porque aí mulher não é em cão! Olha que linda! Briga! Briga! É briga! Para! 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 Pô! Eu não quero mais que faça bullying com a Brite! É! Eu não quero mais que trate essa menina como se fosse um bicho! Desculpa! Pega, Brite! Pega, pega! E a burra vai pegar! Ela vai! Que lindo, filha! Que lindo! Que lindo! Parabéns! Parabéns! Gente, para de brigar, porque eu pratico uma massagem que é universal! Ah, então tu vai poder fazer, filha, que tá de outro universo! Ai, graças a Deus! Tá contratada, viu? Só! Mas cadê a maca de massagem? Porque eu só trabalho com maca! Vem cá, a maca vai ser a mesa lá de casa! Que isso, mãe! Você tá maruga, tu acha que aquela mesa aguenta? Claro que aguenta quando eu não fazia a mão no sofá, tu acha que eu fazia aonde? Aqui! Mãe, e a sauna, hein? Todo resort tem uma sauna! Eu sei, porque é a primeira coisa que eu procuro! Eu sei! E a sauna vai ser dentro do banheiro, porque o banheiro lá de casa se fechou, a circulação vira uma sauna, vapor! Claro! É, aqui, essa laje aqui vai ser o nosso mirante, tá? Com anexo do... Ô, mãe, e a gente vamos ter tiroresa! Não, vai ter tiro, Leza! Eu acho também que você deveria ter uns animais de, sei lá, os exóticos, extinção... Eu entendo, Bróri, que tu queira fazer um safári, mas a gente tá com a Brit aqui, né? Cara, eu aceito! Já não vai ter essa necessidade, tá? Então, essa coisa do animal já tá tudo certo também, Maicon! Maicon, vamos lá, põe aí no coisa logo na rede social, falando resort da graça, vai, vai! Desculpa, querida, eu não posso, viu? Porque eu tô me recompondo! Ai, não tô legal, não! Não tô numa fase boa! Eu tô pensando até em colocar um saiz aqui pra ver se eu me purifico! Purificar você é só com água sanitária, algo que você tenta! Para se debater na água! Para com essa mania de pobre de ficar se debatendo na água, porra! Pobre pra se purificar, joga sal grosso, que afasta o maior olhado! Ah, é? É, é! Ah, mãe, então eu vou precisar de um banho de sal grosso, vou te falar uma coisa! Essa é a morada da comunidade, ficou tudo melhorando com inveja, cara! Mas tu tem uma autoestima do pacete, né? Filha, abre uma coisa, tu tem um poder, que se tu olha pra inveja, a inveja corre de tu! Gente, eu tô tão empolgada, tão feliz de voltar a trabalhar! Ai, que bom! Vai ser demais! Que bom, que bom! Parabéns! Toma conta que é vagabunda, hein? Parabéns! Parabéns! Mãe, é um negócio aqui! O que é? O que é? O que é? Não, achei que tava suja! Ô, Michael, fazer um negócio logo do anúncio, vai! Vamos lá, desistar isso! Venha você viver essa magia também! A Kralja pode participar, tá, Kralja? Estão ouvindo musiquinha? Tu não me olha de roupa de olho! E aí, cara! Ah, cabuzadona! Ela tá achando que ele é quem? Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão. Ah, saiu! Ai! Ai, meu Deus! Como você é agressivo, Júlio César! Qual que é o problema com esse celular, hein? Eu posso ver alguma coisa que não deve? O que tu não deve ver é esse homem nu, que é o cão, né? Mãe, eu vou te pedir um pouco de respeito, que Júlio César tem uma certa idade. Idade vai ser teu pai. Mãe! Aliás, nem tem pra ser teu pai, viu? Porque o teu pai eu conheci era novinho. Lá na Ilha do Governador, na época não tinha nem aeroporto, não. Aqui onde era o trem de poço. Mãe, que bobeira! Dona Graça, presta atenção. Isso aqui é uma briga de casal. E tu é muito sensual. Mãe, amor é uma coisa que não tem idade. Mas tem bolso, né, a putinha interesseira? O que a sua mãe quer dizer com isso? Não, nada, relaxa. Ela não falou nada, ela tá pirando. Não, porque se não tem confiança, pra quê continuar junto? Porque tu tá perto da hora de ir. Aí ele vai e recebe uma herança e muda de vida. O que você disse, Graça? Que você é o amor da minha vida. O senhor não ouve? Ovo? Ajusta o aparelho, velha da praça. Ih, o que que é? É o Tinder? Querido, mãe, eu nunca tive essas coisas. Não, 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 não. Se eu nunca teve, foi cachumba. Mas você tem saró, você catapora e toma um boi de permanganato. Você tem permanganato? Olha aqui, um casal ficou interessado pelo resort pra hoje. Pra hoje? Pra hoje. Pra hoje? Pra hoje. Olha, por isso que eu falo, na mão de Deus, não é dúvida, é dádiva. É mesmo. E o casal já deve estar chegando. Mãe, vai adiantando as coisas e aproveita pra me deixar um minutinho aqui, pra gente ter um pouco de privacidade. Não vai poder ter privacidade, porque essa casa é minha. Quando tiver a tua, tem privacidade. Oh, 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 oh. Porra. Só eu. Ai, a Britney. Porra, Britney. Pensei que fosse um guaxininha, tá? No cacete. Pelo amor de Deus, Britney. O que que houve? Olha só, Britney, não pode andar com esse cabelo. Não pode. Que aí tu tá perto de uma área de mata. Aí vem uma pessoa armada. Acha que tu é um animal silvestre e te abate. Ô, mãe, eu perdi meu pente. Tá bom, pega a escovinha ali do banheiro, vai. Mas, mãe, meu cabelo vai ficar como? Uma merda. Mãe, pentei o cabelo da sua irmã, vai. Ô, mãe, me dê. Só vai você. Tá, uma raia. Não. Eu tô com dó dela, você vê que ela tá há tanto tempo no banheiro, ela já tá assim, ó. Eu vou botar um pouquinho de polvilho depois pra sair. Ô, ô, Michael, ajuda a tua irmã, vai. Ajuda que eu tô com tendinite semana passada. Ah, não, graça, não. Você precisa descansar essas mãos, passar um creminho. Eu não consigo, porque o moacinho não tá dando no couro, você acha que eu uso o quê? Tá, mãe, tá. Daqui a pouco, ó, o casal tá chegando aqui atrás da tal das corredeiras. Que legal. Eu vou dirigir o barco, sabia? Não, não, mas não fala dirigir quando é barco, graça. Tá chata pra cacete, hein, bicha? Ah, o barco é meu, eu dirijo, porra. Eu dirijo a minha vida. Se eu quiser, eu dirijo a porra do barco. Tá certo. Ah, o barco é dela. Michael, vai lá pentear o cabelo da tua irmã, vai. Ai, saco. Tudo que é difícil nessa vida sou eu aqui em casa. Vai, vai, vai. Vamos, Brit. Senta aí.